E ae Jimmy Turbine, tirou onda hein Que trabalho lindo, confronto é constante A fiel tá bolada e vai afrontar a mãe Invicta, invicta A amante sempre tenta, mas vai faz, vai faz, vai faz Mas vai fiel ganha briga Invicta, invicta A amante sempre tenta, mas a fiel ganha briga Invicta, invicta A Jimmy Turbine ataca fogo na fronta das inimiga Empina, empina Debocha, 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 debocha Debochada cara dela, acabar, 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 acabar com essa marinha Empina, empina Debochada cara dela, acabar com essa marinha Debochada cara dela, acabar com essa marinha Arrancha pro bofe dela é mole, quero ver mudar papel Tira tua fama de piranha e a dela de fia Invicta, invicta A amante sempre tenta, mas a fiel ganha briga Invicta, invicta Debocha, 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 debocha A amante sempre tenta, mas a fiel ganha briga Invicta, invicta A amante sempre tenta, mas a fiel ganha briga Invicta, invicta A Jimmy Turbine ataca fogo na fronta das inimiga Empina, empina Debocha, 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 debocha Debochada cara dela, acabar, 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 acabar com essa marinha Empina, empina Debocha na cara dela, acaba com essa marinha Debocha na cara dela, acaba com essa marinha A chapa o pof dela é mole, quero ver montar papel Tira tua fama de piranha e a dela de fia Tira tua fama de piranha e a dela de fia Invita, invita Amante sempre tenta, mas a fiel ganha briga Invita, invita Debocha, debocha, debocha Debocha, 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 debocha Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí é Esmin Turbininha, sempre mijando na cara